Bora rapaziada, essa outra cara aqui, mesmo esquema, treinando bastante, é dedicado, veio com o irmão, o irmão acabou abandonando o barco no meio do caminho, mas eu sei que ele gosta bastante e isso aqui vai até incentivar o irmão dele a voltar aí, porque vai ver o quanto ele tá evoluindo. Bora Vico! Obrigado!